Olá pessoal, o meu nome é Jaclin e sejam bem-vindos ao Histórias Fantásticas. Hoje é dia de mini-book haul. Em primeiro lugar, peço-vos desculpa por estar assim um bocadinho constipada, mas eu não tenho muito tempo a gravar vídeos, então tenho que aproveitar agora que tenho tempo. Mesmo estando panhosa. Como eu tinha dito então, hoje trago-vos um book haul, mas ele é muito menino, e eu tinha dito que era um mini-book haul. Vou-vos só mostrar aqui rapidamente dois livros que me chegaram cá à casa no mês de julho. O primeiro livro que me chegou cá à casa foi este aqui, que se chama Paris à Noite, da Valérie Tasso. Não sei bem como é que se lê o nome da autora. Este livro foi-me enviado pela Dora, do canal Book of Movies. Vou deixar o link para o canal dela na caixa de informações. E eu não estava nada à espera de receber este livro. Eu não estava mesmo a fazer conta que ele chegasse cá à casa. Fiquei super, super, super contente. É assim, eu não nunca li nada da autora, mas já tinha ouvido falar do outro livro dela, que é a Diário de uma Infomaníaca. Mas nunca tinha lido nada da autora, e ainda não li, não é? Mas estou muito curiosa para o ler, até porque ele é bastante fininho, e promete ser uma leitura bastante interessante. Portanto, Dora, muito obrigada por me ter enviado este livro. A sério, eu não tenho como agradecer. E quando vocês virem os outros miminhos que ela me enviou, a sério, eu fiquei derretida completamente. Ela enviou-me este caderninho, super fofo, que diz Portanto, é postá-lo, eu vou escrever a história da minha vida com a minha caneta, e vou sempre lembrar-me de sorrir, e continuar, e avançar. É super fofo, e eu tenho estado a usá-lo para anotar as minhas leituras das maratonas. Não sei se vocês conseguiram perceber alguma coisa, mas pronto. Eu tenho estado a anotar as leituras da minha maratona no caderno, que adora-me de. Além disso, deu-me ainda estes marcadores, que são a coisa mais fofa de sempre. São marcadores magnéticos, este diz, today is a food day, e é destes assim, pronto, simples, mas eu adoro. Tenho usado bastante nos livros escandaleiros. E o outro é este aqui, que é um limão, que também é magnético, e é assim, pronto. Aliás, este do limão até já apareceu no vídeo. Mais uma vez, obrigado, Dora, pelos mimings que me mandaste. Não era preciso teres mandado outra vez mais mimings, a sério. Não tenho como agradecer. Por último, recebendo um livro que eu queria muito, 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 muito ter na minha estante para ler o mais depressa possível, que é o Anexos, da Rainbow Rowell. Eu já li o Eleanor Unpark, o Fangirl, e gostei muito dos dois, e estou super curiosa para ler este. E adorei o que fizeram com a capa cá em Portugal, que ficou muito humilhante às outras duas, e ficam super fofos. Todos juntos na estante. A série está super curiosa para ler este livro. Espero gostar. E pronto, pessoal, deste book haul foi tudo. Daí eu ter dito que era um mini book haul. Espero que tenham gostado. Adeus e até ao próximo vídeo.